Pelo amor de Deus. Ó, pra vocês terem uma ideia, olha só. Entrou uma vez uma campanha pra uma menina. Era 15 paus. 15 paus após a campanha. Vai gravar, não sei o que lá. A gente nem questionou a menina de nada. Que era uma campanha que ela tinha que estar na banheira. Numa banheira. Era Palmolive, sabonete, sei lá qual que era o nome. Um nome assim. Bom, menina, vai lá. Pá, beleza. E a gente fala, ó. Vai ter uma cena onde você vai estar com uma tapadeira. Mas vai expor um pouco o teu corpo porque você vai estar passando sabonete no teu braço. Beleza, beleza. Só que a gente esqueceu de avisar pra Lesma, né? Que era numa banheira. Chegou lá na hora de gravar. Ah, eu não sei nadar. Falei, hã? É uma banheira, filho. É uma banheira. Não, mas eu não sei nadar. Não gravou. Não gravou. Era o Homer. Então, você fala assim, cara, não. Olha a cabeça do ser. Então, aqui uma das perguntas. E é uma coisa que é muito interessante, assim. Uma coisa que eu observei e cada vez eu fico mais impressionado com a quantidade de pessoas que não sabem nadar. Muita gente não sabe nadar. Interessante. Tem alguns trabalhos que exigem. Muito. Não, nem exige. Mas a gente já pergunta se a pessoa tem... Se ela sabe nadar. Assim, obviamente, a gente não pergunta pra todo mundo porque até é uma pergunta constrangedora. Agora, se a pessoa fala assim, olha, a campanha vai ser numa piscina. Então, na hora que a gente for passar o antes da gente mandar o material, a gente vai ligar o fulano. Tu sabe nadar? Sei. Tá bom, então eu vou mandar até material. E o povo que não atende telefone? Ah, que delícia, cara. Aí reclamando depois. Ah, não tem trabalho. Para. E assim, uma coisa muito interessante do nosso mercado é o seguinte. A gente e o modelo... Aí eu vou reclamar do mercado. A gente tem que agir muito rápido. É tudo pra ontem. Aí você corre lá, vira, trabalha no final de semana, vai disparando cash, vai mandando material, o servidor vai mandando material automatizado, babababababababa. E a resposta? Cadê a resposta? Nunca. Nunca. Então, assim, o brasileiro tem um péssimo hábito de não dar resposta.